Oi, gurias! Tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje eu vim contar pra vocês um pouquinho de como foi a reação dos nossos familiares e amigos ao descobrir a nossa segunda gestação. Então eu gravei algumas reações pra vocês. A maioria a gente tentou contar pessoalmente, mas como vocês sabem, o meu pai, a mãe do Bruno, eles moram longe. E infelizmente dessa vez a gente não conseguiu viajar até a casa deles pra contar pessoalmente como foi no caso da gestação da Cecília. Então a gente contou online, por ligação de vídeo e tal, até porque a gente não queria esperar muito pra contar. Na gestação da Cecília a gente demorou mais de um mês pra contar pra família. E nessa gestação, como eu falei, a segunda gestação é diferente, ela é mais leve, mais tranquila. A gente já contou tudo no mesmo dia. Então eu vou deixar aí pra vocês conferirem, eu espero muito que vocês gostem. É, pras pessoas que eu estava... Na verdade é assim, quando eu descobri a gestação, eu estava em videira, né? Só que o Bruno estava viajando, como vocês viram nos vídeos anteriores. E aí a gente só teve o final de semana ali pra contar pra algumas pessoas, né? Então a gente só contou sábado e domingo, porque na segunda a gente já voltou de viagem. Então não foram muitas pessoas que a gente conseguiu encontrar nesses dois dias, né? De sábado e domingo. Mas o que deu pra gente contar, fizemos de tudo pra estar com os nossos amigos, com alguns familiares. E aí vocês vão conferir no vídeo. Então eu vou sempre colocar também na legenda ali pra vocês, quem são as pessoas e tal. Então pra quem a gente conseguiu contar pessoalmente é porque a gente já estava em videira. E pra quem a gente contou online, aí foi porque realmente não teve como a gente viajar. E muita... Na verdade a maioria das pessoas, assim, de amigos e tal, acabaram descobrindo junto com vocês. Aqui no YouTube mesmo. A gente não demorou pra contar aqui no YouTube. Então alguns amigos nossos acabaram sabendo junto com vocês. Por isso que não tem tantas reações como teve no da Cecília também, tá bom, gente? Então espero que gostem. Pra abrir amanhã? Não, pra abrir hoje. Esse é nosso. Esse é só puxar bem rapidinho. Você não vive com saudade da Cecília? Ah, meu Deus. Sério? 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 Era por isso que eu queria sair com o Bruno de noite, porque ele não sabia. Tá melhor, eu descobri agora. Ele descobriu antes. Eu não acredito, Bruno. Meu Deus do céu, gente. Cheguei. Oi, amor, tudo bem? Era tudo bem presente. Como assim? Olha aqui, mãe. Olha aqui. Olha aqui, olha. Que foto. Isso me quebra. Eu tô tremendo. Ai, meu Deus do céu. Quando você fez? Hoje? Não, sei. Desde segunda-feira. Olha aqui. Isso me escondeu tudo. Meu Deus do céu. Essa foto me quebrou. Ai, que graça. Que graça. Viu? Tem mais algo que cresceu. Cadê? A família. A família. A família. É sofrendo pra desmamar. Eu já tô tão grávida. Eu só não falei pro teu pai. Mas não tem a ver. Eu já ia desmamar ela do mesmo jeito. Eu descobri depois. Não é que ele deu. É. Olha o que eu ganhei, ó. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Obrigada. Avô, eu vou. Oi, oi, oi. Onde vocês? Alô, o vovô. Avô, eu vou, filha. Olha, filha. Ó. Mostra, fala. Eu vou ter maninho. Ou maninha. Oi, Zezé. Avô, amor. Vai ter uma maninha ou uma maninha pra brincar? Ah, eu não sei. Eu vou brincar com os dois. Olá, tio Fábio, filha. Olá, tio Fábio. Pega no teu balão. Só deixa lá me deixar na toalha. Opa, é que legal. Olá, olá, titio. Mostra, 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 mostra o presente pro tio Fábio. Esse? Mostra o presente pro tio Fábio. Olá, mostra pra ele. Mostra pra ele lá. Mostra o presente pro tio Fábio. Gatão, gatão. Nossa, caralho. Vou ler o meu Deus do céu. Quem que vai ser mana mais velha, filha? Mostra esse. Mostra o presente pra vovó. Olá, pra vó. Mostra o presente pra vovó. Olha lá. Mentira. Mentira. Aham. Aham. Uhul. Joga de novo. Uhul. Olá, titio. Uhul. Assim, isso vai se... De novo. Você viu? E assim aumenta... Vai aumentando o time. Obrigada. Pronto, filha. Pronto. Você aqui, olha. Ai, mas que legal, gente. Que legal. Legal, que legal. Que legal. É uma lembrancinha. Nada demais. Ceci, posso... Vem. Deixa eu abrir, Ceci. Venha. Vem. Não. Vem, deixa eu abrir. Vem. O que é Ceci? O que é? Mostra o presente aqui. É só uma lembrancinha que a gente trouxe pra ela. É. Mostra o presente aqui. Ai, que medo. Olha ali. Ai, eu não creio. Eu não sabia que era isso. Todo mundo. Ai, você falou que queriam. Olha. Ceci, meu céu. Ai, essa foto... Vem aqui, amor. Ceci. O que que acontece aqui? O que que é, Ceci? Olha. Entrega? Capa. Gente... A chuva. Entrega. Pensei que era a bolsa dela. Ai, meu Deus. Ah, é uma lembrancinha só. Mas eu gostei mais da bolsa. Gente, eu não creio. Eu falei que eu estava no saco sem fundo. Meu Deus, não sabe da bem que eu fiz tudo que pediu. Não vai nascer com o cara de lasange. Não sei o que é que eu tenho uma louca. Gente. Ai, não creio. Ai, meu Deus. Sim, sim. Mas é uma semana mais nova. Mas vai. Vai vir o Piazinho. Pra tia da Cuequinha. Tá todo mundo na torcida. Ai, meu Deus. Não esperava? Eu não. O Bruno trouxe uma lembrancinha lá de São Paulo pra vocês. E aí é um pouquinho pra cada um. Mas alguém vai perceber. É um pouquinho pra cada um. Mas é pra uma lembrancinha. Vocês estão aqui? A Márbola tava escrito grave. Ninguém sabia. Vamos dar um presente Para a tia Jenny Que é da Alice Vamos dar para a Alice Vamos abrir mais um presente Espero que eu vou adivinhar Tão graças É amiga, ela se escondeu na minha esquerda Não é amiga Saiu mesmo Meu Deus, três Ai meu Deus Quer ver que ela está grávida de novo, essa praga Não, não é Bingo 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 Quando a Cecília foi procurar um presente dentro da Cecília Bingo 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 Bingo